Novilã News, resumo de novelas Império, capítulo 161 Vicente consola Cristina Antoninho e seus amigos comemoram o resultado da apuração Silviano assume para Lohane o seu amor por Maria Marta José Alfredo desconfia de Silviano Daniele questiona Maurílio sobre o atentado ao comendador Henrico vai a casa de Leonardo e pede desculpas a ele Cláudio se emociona ao falar de Henrico para Beatriz Maria Clara faz uma surpresa para Vicente que não gosta José Alfredo consola Elivaldo ao visitar Cora no hospital Felipe segue Henrico Maria Marta liga para José Pedro e ele finge não se sentir bem Helena leva Salvador para visitar a galeria de arte onde fará sua exposição Ismael chama atenção de Lohane por ela ter ido a casa de Silviano Salvador pede Helena em casamento José Alfredo chama Maria Isas para dormir em sua casa José Alfredo exige um teste de DNA dos seus filhos com Maria Marta José Alfredo exige um teste de DNA dos seus filhos com Maria Marta José Alfredo exige um teste de DNA dos seus filhos com Maria Marta José Alfredo exige um teste de DNA dos seus filhos com Maria Marta José Alfredo exige um teste de DNA dos seus filhos com Maria Marta José Alfredo exige um teste de DNA dos seus filhos com Maria Marta José Alfredo exige um teste de DNA dos seus filhos com Maria Marta